Para o quadro Dica do Especialista, eu recebo aqui no palco o gerente do SEBRAE, Volney Nóbrega. Tudo bem, Volney? Tudo bem, Josielma. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui nessa hora de trocar e de apresentar o seu conhecimento sobre um assunto específico que a gente vai falar, que é sobre modelagem de negócio. Primeiro dizer o que é modelagem do negócio. Josielma, a modelagem do negócio é uma metodologia ágil, é uma forma de você estar desenhando uma ideia, um negócio, um projeto, tirando aquela ideia que você tem da cabeça e transformando ela em uma imagem que facilite você visualizar na prática e muitas vezes tomar a decisão se aquilo é prático ou não. Usando um exemplo, você quando quer fazer um belo vestido e quer uma peça única só para você, você desenha um modelo do vestido e leva para cá, costureira possa executar. A modelagem do negócio é como se fosse aquele modelo do vestido que você desenhou de uma forma única. Por isso que ele traz essa autenticidade do modelo de negócio, essa autenticidade do negócio e essa autenticidade também do projeto em que você está trabalhando com ele. Então é uma forma mais simples e mais ágil, porque hoje os negócios, tudo precisam de uma velocidade ainda maior, né? E essa ferramenta, ela é muito utilizada pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil também se utiliza muito, o Sebrae aplica muito ela para as pessoas que querem abrir um próprio negócio ou para aquelas pessoas que querem melhorar o negócio que já existe. Agora, a modelagem é parecida com o plano de negócio ou ela caminha em rumo diferente? Eles se complementam, Josselma. É como se a modelagem de negócio fosse o primeiro passo. Então você que tem aquela ideia, a pessoa tem uma ideia e quer tirar ela da cabeça e transportar ela para um papel de forma mais fácil ou de maneira digital, transformar ela para uma tela de uma forma mais ágil, você pode iniciar pelo modelo de negócio, porque ele consegue fazer com que você visualize em uma única tela todos os passos que você precisa para a abertura de um negócio, né? E o plano de negócio, ele complementa o modelo de negócio. Ele pode vir depois, porque o plano de negócio, ele já é mais extenso. Ele já demanda um tempo mais de dedicação para que você possa complementar todas as informações, como, por exemplo, utilizar uma pesquisa de mercado mais aprofundada, como, por exemplo, utilizar planilhas para cálculos mais aprofundados de valores necessários, tanto para o investimento como também para o processo de vendas, para o retorno dessa empresa. Falando sobre a modelagem de negócio, qualquer tipo de negócio pode ser modelado? E qualquer tamanho de negócio pode entrar numa modelagem? Sim, qualquer tipo e qualquer tamanho de negócio, independente do porte do negócio. Para negócios menores, que no caso são a maioria dos clientes que nós temos, a maioria das empresas que batem na porta do SEBRAE todos os dias querendo abrir uma empresa, é mais fácil e mais ágil, inclusive muito mais utilizado. Porque o empresário que chega, ou uma pessoa qualquer que tem uma ideia e não sabe nem por onde começar, muitas vezes, como estruturar essa ideia para ver se compensa, se é viável ou não, a modelagem de negócio te permite, em pouco tempo, você visualizar tudo isso. Você visualizar aquela proposta de valor, ou seja, o que eu vou fazer? Que problema que eu vou resolver desse cliente? Então, em perguntas rápidas, é possível você identificar e estruturar tudo isso. Atualmente, por exemplo, nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão partindo para empreender. Então, muitas pessoas querem iniciar o próprio negócio e muitas se perguntam, por onde começar? Qual o primeiro passo para tudo isso? O primeiro passo, geralmente, é você ter uma ideia. Você precisa ter uma ideia, você precisa pensar. Você precisa ter uma ideia sobre o que fazer. Tá, eu tive a ideia, o que fazer. E agora, qual o próximo passo? O próximo passo é bondelar isso. É verificar se essa ideia que você está tendo, ela realmente tem entrada no mercado e se é minimamente viável você fazer ela, você executar esse plano. Então, por isso que o modelo de negócio, ele antecede muito o plano de negócio, porque o investimento para se fazer ele é muito baixo. É praticamente zero, né? Você precisa de tempo, de ideia e de saber como operacionalizar, que é muito simples. Certo. Ah, nós falamos, e aí você destacou especialmente o início de um novo negócio, mas um velho negócio que quer ser reformulado, pode passar pela modelagem também? Pode e deve, né? Porque os negócios, digamos assim, mais tradicionais, que já estão no mercado há um bom tempo, esse momento de pandemia, inclusive, mostrou muito isso. Foi necessário os negócios se remodularem, se reformularem, inovando. Mas eu tenho um negócio tradicional, e aí eu quero melhorar esse meu negócio. E aí, o que eu faço? Eu estou tendo uma ideia. Por exemplo, eu quero iniciar uma venda pela internet, pelo e-commerce, que foi inclusive tratado aqui hoje, né? Sim. Falamos de e-commerce. E como começar para saber se isso é viável ou não? Então, o modelo de negócio permite você, em uma tela, transparecer tudo isso. Você colocar se é minimamente viável, verificando a proposta de valor, verificando o perfil do cliente que você vai atender, né? Quem é essa persona? E verificando também o investimento que será necessário para isso, de uma forma muito rápida e muito ágil. O empreendedor que ainda não tem tanta familiaridade com o modelo de negócio, com o Canvas, por onde ele deve começar? É, o primeiro passo, ele deve estudar. Sim. Então, ele deve conhecer. Existem aulas gratuitas, rápidas, para te ajudar a operacionalizar, você mesmo saber como utilizar o Canvas, né? Que, inclusive, é essa tela que está aqui atrás, na nossa apresentação. Estou virando aqui minha cadeira para a gente acompanhar direitinho. Vamos lá. Então, facilita muito a visualizar. Ela é colorida, porque nesse modelo inovador e tecnológico, nós utilizamos muito as cores para identificar, que facilita muito. Então, é muito simples e muito fácil de se utilizar. O empreendedor que ainda não conhece, ele pode, inclusive, acessar as redes do próprio Sebrae. O Sebrae tem cursos online, como estruturar o seu modelo de negócio, como utilizar a modelagem de negócio Canvas. Você faz no EAD e é gratuito. É um curso de apenas duas horas, onde você vai aprender. Mas, em tese, você vai se chegar a essa imagem, que é o modelo de negócio. Sim. E ele é colorido. Então, a parte vermelha dele, que é a parte do meio dele, ele traz o quê? Traz uma possibilidade de você identificar qual que é a proposta de valor. Ou seja, eu quero iniciar o negócio, eu quero melhorar. Hoje, nós trabalhamos muito com proposta de valor. Ou seja, que problema eu vou resolver desse cliente e o que eu vou entregar para ele. Sim. Uma empresa hoje, por exemplo, que vende confecção, ela apenas não é uma empresa que vende roupa, que vende confecções. Nós também já trabalhamos muito isso aqui nesses últimos dias. Ela vende conforto, ela vende elegância, ela vende felicidade. Então, ela não só vende, ela se utiliza do tecido e da roupa para entregar algo a mais para o cliente. E isso é muito utilizado, porque facilita você ver. Na parte verde, nós vamos olhar um pouco para os clientes. E aí, nessa parte do Canvas, por exemplo, dos clientes, você vai ver o quê? É identificar quais são as dores desse cliente e quem eu vou atender na prática. Antes, nós tínhamos muito público-alvo, ou seja, pessoas até certa idade. Hoje, nós utilizamos no Canvas muito o Persona. O Persona é você descrever aquele seu cliente ideal. Não é aquele meu cliente ideal, por exemplo, o estilo que não é a roupa, né? Meu cliente ideal é uma mulher que trabalha muito, ela não tem muito para estar escolhendo uma roupa, e ela precisa de algo que seja rápido. E você começa a identificar o perfil dessa pessoa. Pode ser, talvez, uma pessoa que trabalha em um banco, ou trabalha em uma instituição, ou mesmo um empresário. Você começa a descrever o perfil dessa pessoa. Na parte azul, você vai escrever como você vai fazer isso. Como eu vou fazer para essa proposta de valor, que é entregar elegância, entregar felicidade por meio de roupas, para aquela mulher que, muitas vezes, não tem tempo, e eu preciso entregar isso para ela. Como que eu vou fazer? Quais são as parcerias que eu vou utilizar? Quais são os canais e as ferramentas que eu vou precisar para entregar esse valor para essa pessoa? Eu vou utilizar as redes sociais? Eu vou utilizar um delivery? Eu vou utilizar uma forma de provador, que ela vai poder usar na sua casa? E na parte amarela, ali embaixo, é quais são os valores que eu vou utilizar para isso? Ou seja, quanto que vai precisar para eu montar esse negócio? E de onde é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, é uma forma mais simples e ágil. Então, como respondendo a sua pergunta, como a pessoa conhecer, ela pode estudar por si só, para fazer esse treinamento e conhecer, como ela também pode procurar o SEBRAE, pelos diversos canais, nossa equipe de atendimento toda é preparada para utilizar essa modelagem de negócio ali na hora que você chegar no SEBRAE. Boa, e só para a gente terminar aí, tendo acesso a essa modelagem, respondendo a essas questões que estão apresentadas aí nesse modelo preliminar que você apresentou para a gente, estabelecendo esse conteúdo, aí é o passo decisivo, já está sendo dado para que se respire um novo momento ou se caminhe no novo empreendimento? Isso mesmo, com essa ferramenta e utilizando a modelagem de negócio, que também é conhecida como Canvas, é possível o empreendedor visualizar em uma única tela, assim como essa que nós mostramos, se é viável ou não, se é minimamente viável ou não. E aí, os passos que a pessoa pode utilizar, como primeiro passo é ter a ideia, eu preciso ter a ideia, saber o que eu quero. Quando eu tiver a ideia, eu preciso me munir dessas informações, eu preciso começar a escrever isso. E aí, você pode ir escrevendo num papel, você pode ir escrevendo num post-it, você precisa tirar o que está aqui para alguma coisa escrita, né? Então, você começa a escrever tudo isso. Tendo essa escrita, você começa a montar esse quadro, né? E aí, a partir do momento que você vai montando e vai visualizando ele como um todo, você pode ter... Eu acho que talvez o meu cliente pode ser esse, você monta. Ah, eu acho que o meu propósito poderia ser esse, mas esse custo aqui não está certo, pode ser esse. Você começa a montar como se fosse um quebra-cabeça, né? E aí, eu tenho aquele quadro, beleza, eu tenho ele na mão. E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso testar. Então, eu preciso saber se isso funciona na prática. E aí, o teste, ele pode acontecer de alguma forma, como entrevistando, eu posso chegar para o meu cliente e perguntar, olha isso aqui, será que isso aqui funciona na prática? O cliente vai olhar assim, isso pode funcionar ou não. Eu posso perguntar para um parceiro, eu posso perguntar para um consultor. E eu posso, inclusive, já ir prototipando, porque ali eu posso fazer o mínimo produto viável daquilo e começar a testar. Nós utilizamos muito isso na alimentação, né? Eu quero trabalhar com doces. Como que eu faço? Então, eu não vendo doces, eu vendo presente. Então, eu quero montar um presente. Aí, eu vejo se aquele presente, qual que é o público? Ah, eu penso naquele marido que precisa presentear a esposa e não tem muito tempo ali. Então, como que eu vou ser o canal? Ah, o canal com ele vai ser direto, ele não pode vir visitar, eu já tenho que entregar. Então, você estrutura tudo isso e você pode fazer um teste. Aí, você pode pegar um cliente e testar com ele. Vamos ver se isso funciona na prática? Aí, você testa. Então, o custo é baixo para você testar. Então, é ter a ideia, estruturar, testar ela para ter o mínimo produto viável e aí é a ação. Aí, é botar para acontecer mesmo e fazer o negócio acontecer. E é isso. E essa foi a dica do especialista Volney Nóbrega, gerente do SEBRAE, aqui no Tocantins, falando no Arena do Conhecimento 2020. Obrigada, Volney. Eu que agradeço. Muito obrigado, Josielme. Obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigada. Boa noite para você. Olha, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, porque na sequência tem palestra aqui no Arena do Conhecimento 2020. E aí, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho. E aí, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho.